Concurso realizado na Univale visa identificar novos talentos musicais da região. Ontem, dez inscritos se apresentaram. Afinação, ritmo, arranjo musical, letra e performance. Esses são os quesitos que estão sendo avaliados pelos jurados no terceiro concurso de talentos musicais da Univale. A gente acaba fomentando a cultura e no caso hoje e amanhã a música. Dentro da nossa universidade e região, porque é um envolvimento dos acadêmicos, não só do curso de música, mas de qualquer outro curso. Então a gente acaba envolvendo a comunidade interna da Univale e a comunidade externa que envolve todos os campos da nossa universidade. Este ano foram 50 inscritos no concurso de talentos musicais. Destes, apenas 10 foram selecionados para apresentar composições inéditas e 10 para interpretações. Os participantes vão ser julgados por cinco juízes. Esses jurados são professores e um deles é coordenador do curso de música, são professores de curso de música, professores que têm mestrados, uns doutorados. Ou seja, em música ou em educação musical, estão preparados para fazer um julgamento muito criterioso. Nesta quarta-feira, 10 inscritos já se apresentaram. Mas quem quiser conferir as performances dos músicos, hoje sobem ao palco do Teatro Adelaide Konder, mais 10 inscritos, apresentando interpretações. Boa tarde! Obrigado.